Vocês estavam me pedindo pra falar sobre o Captopril e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre ele. Então, gente, o Captopril é um medicamento utilizado aí pra pressão alta, né, pra pessoas hipertensas. Existe o Captopril aí de várias miligramas, o de 12,5, o de 25 e o de 50. Vocês podem encontrar ele de várias miligramas. Ele pode ser tomado somente sob orientação e acompanhamento médico. Então, quem toma aí já foi no médico e já sabe como que toma, né? E pra que que serve? O que que acontece? Muitas pessoas questionam o porquê que a gente sente uma tosse seca quando toma Captopril, mas infelizmente é um efeito colateral dele, tá certo? Então, tá aqui um pouquinho sobre o Captopril. Tchau, tchau. Tchau, tchau.